Música Legislativo Lagiano apresenta Fala Vereador Olá, o Fala Vereador desta semana a partir de agora vai trazer toda semana uma entrevista com o vereador reeleito e vereadores eleitos para o próximo mandato. Ao meu lado o vereador Márcio Machado reeleito com 3.808 votos, o vereador que mais votos obteve. Vereador, parabéns e bem-vindo novamente ao Fala Vereador. Obrigado Adriana, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse grande programa do Fala Vereador, também a TV Câmara, toda a equipe que faz parte dessa família. É uma honra realmente estar aqui novamente. Vereador, o que o senhor atribui a esses 3.808 votos? Como diria, membros do seu partido faria quase 3 vereadores pelo PPS. É verdade, então a gente teve um, eu atribuo realmente primeiro a Deus, nosso grande criador, que me deu toda a inteligência e as forças necessárias para poder estar atuando nesses 4 anos, que não é fácil atuar nesse setor da política. Eu creio também pelo trabalho intenso e permanente que nós fizemos nesse período de legislatura. Também a questão das redes sociais, que teve uma interatividade muito grande. Então são vários fatores que contribuem, Adriana, para que esse tivesse sucesso. O vereador, com a votação histórica na cidade de Larges, até então era o vereador Arnaldo Moraes, com 3.526, nós conseguimos romper a resistência com 3.808 votos. Votos de confiança, votos realmente que vieram agregar valor. Então eu creio que são vários fatores que contribuíram para que a gente pudesse estar atuando agora com mais força, com mais determinação. E realmente a responsabilidade aumentou. E eu tenho aqui o comprometimento ético e moral de continuar nessas atividades com mais ânimo, com mais atividade, realmente, e fazer a diferença nesses 4 anos que nós estamos nesse período aí. Vereador, sua formação como bacharel também em Direito e também como cientista político ajudou esse trabalho que o senhor desempenhou no Legislativo durante esses 4 anos? Ajudou muito. Essa base de formação, primeiro no curso de Ciência Política, depois no curso de Direito e uma pós-graduação em Ciência Política na Ubrancanoas, isso agregou muito valor para que a gente pudesse ter um debate mais qualificado, para que a gente pudesse estar articulando os recursos necessários, para que a gente pudesse vir para a nossa cidade, como lá na questão do posto de saúde do bairro São Cristóvão, a casa comunitária no bairro Triângulo. Porque com esse conhecimento técnico, você consegue articular dentro das secretarias, claro que não é a função do vereador executar, mas o vereador tem uma responsabilidade também com a comunidade de buscar fazer essa captação de recursos. Então, essa formação me trouxe um respaldo muito grande, também na questão do movimento estudantil, porque desde 2000 eu militava no movimento estudantil, no qual eu fui presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política por duas vezes. Eu participei de uma eleição, uma das maiores universidades do Brasil, que é a Univale, como presidente do DCE da Univale. Infelizmente, nós não tivemos êxito, mas aquela experiência foi muito grande e valiosa. E quando eu retornei para Larges, a experiência também como presidente do Diretório Central de Estudantes da Uniplac, isso agregou muito valor. Então, a gente percebe, quem conhece do meu trabalho, esse dinamismo. Primeiro, a gente é uma linha propositiva. A gente vai ao poder executivo, que é o órgão competente, a gente propõe as ideias, as soluções daqueles problemas. Se caso a gente não consiga, a gente comece numa linha de movimento realmente social, empoderar a comunidade. Eu creio que essa é a grande questão que nós temos que estar fazendo, porque a democracia tem duas linhas fundamentais. Primeiro, a democracia decisional e a procedimental. A procedimental é aquele em dois anos que nós votamos. Então, isso é uma forma, é só um procedimento. A decisional é essa questão que nós temos que estar levantando para a comunidade. Buscar realmente empoderar o povo, mostrar que ele também é detentor do poder. Nós temos uma parcela apenas, mas quem é o poder, quem tem o poder originário é a comunidade. E através desse processo nós temos que estar articulando, organizando os desorganizados, unificar realmente dentro desse grande processo, para que a gente possa conseguir alcançar as bandeiras, horas necessárias, para que a gente tenha qualidade de vida para as pessoas. Vereador, nós que acompanhamos o seu trabalho aqui no dia a dia, sabemos que o senhor é um vereador muito atuante dentro do plenário, mas também muito atuante fora, na sociedade. Esses 3.808 votos, ela superou as suas expectativas? O senhor acredita que poderia ter uma votação ainda maior? Eu creio que tudo isso é por algum motivo. Então, 3.808 votos é o que deveria ser nesse momento. Eu creio realmente que esse trabalho foi intenso. Eu me dediquei de corpo e alma para que a gente pudesse ter um outro lado da política, não só de plenário ou de gabinete, mas um vereador de base. Um vereador que fosse ao encontro do povo e que pudesse realmente estar fazendo essa diferença. Eu creio realmente que eu sabia que tem uma votação muito boa, porque as pesquisas me colocavam como primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, as pesquisas já mostravam uma tendência de aumento de votos. Haja visto que na minha primeira eleição eu fiz 1.033 votos, ficando como primeiro suplente. Na segunda, eu quase dobrei a votação com 2.057 votos. E agora, quase dobramos a votação também, com 3.808 votos. Mas o que a gente percebeu realmente que seria algo tremendo nessa eleição. Porque a gente sempre buscava muito primeiro a questão do nosso criador. Eu sempre pedia que me iluminasse muito e que eu chegasse nas pessoas certas. Então, isso foi algo que me surpreendeu na minha vida. Eu chegava, ia na rua, ia na frente das fábricas, nos colégios, nas universidades, pedia o voto para as pessoas. Eles falavam, esse é o meu candidato, você é o meu candidato. Me dê mais 5, 6 santinhos que eu quero levar para a minha família. Então, começou a criar um movimento tão grande, isso não só comigo, mas com meus colaboradores. O pessoal na internet pedia, ah, Marcio, eu quero 50 santinhos para me entregar para a minha família. Chegava na rua, a mãe dizia o seguinte, ah, meu filho está vindo de Blumenau só para votar em você, Marcio Machado. Aquela pessoa também que não precisava mais votar, estou voltando às urnas para depositar o meu voto, porque você fez, reacendeu uma chama que até então em mim estava sendo apagada. Então, isso é muito gratificante. Eu percebi que o movimento estava crescendo e que realmente a gente tinha condições de fazer uma votação expressiva. Apesar de eu não poder ter feito campanha dentro dos ônibus, que eu fiz isso em 2004, que não poderia também, não pude fazer também campanha na Sinaleira, que é onde você consegue muito voto, porque teve uma resolução do juiz, isso a gente acata, determinando que não poderia fazer campanha na Sinaleira. Eu fiz no primeiro momento, um dia, e daí fui barrado no mesmo dia, a gente ficou chateado, mas também fiquei 6 horas a 5 fazendo campanha. E daí, a partir daquele momento, com a determinação do juiz, eu recuei, porque eu sou muito legalista, Adriana. Eu creio realmente que tem que respeitar as leis, para que a gente possa ter uma cidade diferenciada, porque se não há ordem, não há progresso. Com certeza. Vereador, o que você sente com a adesão de tantas pessoas trabalhando na campanha para o senhor? Eu sinto uma gratidão tremenda, eu me sinto honrado. Eu não tenho aqui, Adriana, palavras para expressar o meu amor, a minha gratidão frente a essas pessoas. Muitos anônimos pegavam o meu material, iam pedir voto nas suas famílias, nos seus amigos, sabe? E a gente começou a criar algo inexplicável. Então, eu tenho uma gratidão tremenda e quero aqui assumir realmente um compromisso novamente, continuar com determinação, com afinco nas minhas batalhas, porque eu sempre busquei algo para o coletivo. Os interesses difusos e coletivos sempre estavam com prioridade, não o meu interesse individual, pequenininho, mas sim o interesse que venha agregar valor nesses movimentos sociais que nós travamos. A gente precisa realmente reassumir esse papel de protagonista e, gente, nesse período, a gente vai estar precisando muito de você que está nos assistindo, que venha participar conosco, para que a gente possa estar ampliando o nosso papel de cidadania, ser proativos nessa sociedade, que realmente a gente possa redefinir as nossas ações para que a gente tenha um lugar diferente, porque um outro mundo é possível. Mas só será possível se nós assumirmos esse papel de mudança. Senão, vai ficar dessa maneira, pelo acaso, pelo determinismo. Eu creio que isso não é real e que a gente deve se alterar para que a gente tenha uma sociedade melhor. Vereador, poucos vereadores retornam no próximo mandato, poucos se reelegeram, apenas cinco se reelegeram. O senhor acredita que isso também se deve à votação do projeto, onde o senhor e a vereadora Aida foram contra o aumento de vereadores? A população aí, tanto no Executivo quanto no Legislativo, queriam mudanças? Eu creio que isso teve um papel fundamental e de grande importância na minha eleição. Por quê? Porque quando o povo mais precisou, estava eu, na rua, nas praças, no mercado colhendo assinatura. Em nenhum momento eu recuei, e sim assumi um posicionamento, deixando a minha estrutura de gabinete à disposição. Os meninos também estavam na rua colhendo assinatura. E naquele momento, eu fiz um soldado diante da comunidade. E agora, o que eu mais precisava, que era a questão da reeleição, porque a reeleição é algo que você fica com sentimentos aflorados. Por quê? Porque é o momento de decisão do teu trabalho. Será que aquele trabalho realmente valeu a pena? Será que aquele trabalho surtiu um efeito que você gostaria que tivesse realmente atuado no setor para a melhoria da cidade de Lages? Então, eu creio realmente que teve um retorno gigante. Muitas pessoas falaram, olha, o teu trabalho é fenomenal, mas você conquistou ainda mais a minha confiança contra o aumento do número de vereadores. Que realmente não há necessidade, nesse momento, para Lages aumentar o número de vereadores, mas isso já passou, a gente entende realmente que veio agora outros vereadores e que realmente isso é o jogo democrático. Nós perdemos, mas nós temos a certeza de que essa bandeira realmente se fez jus e necessária e que era um direito líquido e certo do povo decidir. Para termos uma noção, Adriano, em 2009, desde o início da legislatura, eu apresentei uma proposta de plebiscito, que o povo, que é o detentor do poder, decidisse se queria ou não o aumento do número de vereadores. Eu precisava de quatro assinaturas. Fiquei com a minha na mão. Em 2010, a mesma coisa. Em 2011, tivemos a primeira votação. Me fiz como soldado, defendendo com argumentos, com posicionamento ideológico. Eu li inúmeros livros, eu vi inúmeras entrevistas discutindo sobre essas questões para que eu pudesse ter uma fundamentação melhor. E em momento algum, Adriano, eu fui convencido do contrário. Então, hoje estou muito tranquilo, de cabeça erguida, porque eu representei uma sociedade, pelo menos a sua grande maioria, que não queria o aumento do número de vereadores. E realmente me agregou valor, e isso eu tenho como uma questão ética e moral de estar defendendo ainda mais e lutando. Quero aqui ressaltar, Adriano, que essa é a minha última candidatura para vereador. Eu creio que duas está bom. A primeira mostra trabalho, a segunda reconhecimento do trabalho. Em nenhum momento eu vou recuar e vou deixar a desejar minhas atividades. Eu vou continuar de forma ativa e proativa. E realmente eu quero aqui firmar que esse é um momento histórico para mim. Uma decisão, primeiro, interna minha, com a minha família. E realmente eu quero mostrar um trabalho diferenciado. E eu vou fazer isso, para que a gente possa agregar valor na sociedade de Lages. Inclusive, o senhor sempre comentou conosco que seriam dois mandatos como vereador e que possivelmente haja uma candidatura a deputada daqui a dois anos. Poderá ocorrer isso? É, poderá. Eu tenho capacidade, eu tenho qualificação para isso. Eu sei que a minha alma quer explodir. A minha alma quer realmente mostrar um trabalho além Lages. e que a gente venha realmente trazer recursos, que a gente venha a defender o Estado de Santa Catarina. É um sonho meu ser deputado estadual. Estar agregando valor para o nosso Estado de Santa Catarina. Isso vai depender do meu partido. Isso vai depender de algumas questões também, que às vezes fogem do nosso controle. Mas hoje eu sou vice-presidente estadual do PPS. Nós temos alguns vices, um vice sou eu. Eu tenho bagagem para isso. O povo já mostrou, através dessa votação expressiva e histórica na cidade de Lages, sem recurso, sem comprar um voto. Quero aqui firmar meu compromisso. Sem um voto comprado e sem estrutura me apoiando, apenas o povo que acreditou no meu trabalho. Apenas as pessoas realmente que tinham um carinho tremendo ao meu trabalho, a um reconhecimento. Isso foi muito bacana. Então eu quero crescer, quero fazer parte de uma nova estrutura. Isso eu sei que é possível. Se for ou não for possível, para a vereadora a gente vai estar esperando. Para outro cargo executivo ainda espera também, porque a questão... Hoje nós temos o nosso candidato, Eliseu Matos. Eu criei o Fiamento, que vai fazer um trabalho gigante, brilhante, e que vai para a reeleição e vai ganhar a reeleição. Então nós temos um grupo coeso e a gente tem um objetivo realmente de fazer Lages, dar o salto necessário que ela precisa. Vereador, com o número maior de vereadores na Câmara, a partir do ano que vem, partidos como o PMDB, PSC, PSB e o próprio PT, que não tinham representantes na Câmara, terão. Mas isso também vai ajudar a comunidade a ter seus representantes aqui também. É verdade. Então nós temos o lado positivo, o lado negativo. O lado positivo da ampliação do número de vereadores é possibilitar que outras pessoas venham, representem suas comunidades. Mas vale ressaltar aqui que maior representatividade é dar poder ao povo, através de plebiscitos, de referendos, respeitar as iniciativas populares, orçamento participativo. Nós temos uma luta grande, isso digo como nação, que é a questão da revogatória de mandato, que é um instrumento muito importante. Se um legislador, alguém que está no executivo não está fazendo um trabalho importante, ou está fazendo alguma coisa fora do sistema, o povo pode se organizar, pode colher as assinaturas e chamar uma nova eleição a partir de um determinado período. Isso é o RECAO, revogatório de mandato. Já tem na Venezuela, tem nos Estados Unidos, tem em outros países também. Então tem alguns instrumentos tão importantes para nós estarmos atuando. Então eu creio que a representatividade maior é a liberar o povo. que o vereador vai lá e consiga uma obra, consiga uma pavimentação, amplie um CEIM, mas só que essa não é a função do vereador. Mas claro que o vereador deve atrás de recursos, deve fazer seu lobo político também, para que a gente possa realmente estar trazendo. Quanto mais gente agregar, porque eu tenho uma grande tese que é quanto melhor, melhor. Até então em algumas cidades, em alguns pensamentos políticos, era quanto pior, melhor, para que o meu grupinho possa entrar e tentar fazer o melhor. E está errado, nós temos que criar realmente uma nação diferenciada, pensar como diria Leonardo Boff, como águia e não como galinha, que a gente venha realizar o que o nosso povo precisa, que é o desenvolvimento. O nosso povo precisa muito, Adriana, que tenha realmente condições de ser livre. Em uma campanha nós percebemos muito a questão como o povo é vinculado às restrições básicas de alimentação, de saúde, de vestuário. Eles se vendem por migalhas, sabendo eles que poderiam estar sentados à mesa, num banquete tremendo. Não, eles estão nas migalhas, comendo. Então a gente fica muito chateado com isso. E como vai mudar? Através da necessidade primeira, que é o estômago. Tendo um emprego com qualidade, que ele possa comer, se alimentar, trazer realmente a qualidade de vida para a sua família. Hoje o sistema pós-moderno, ele traz muitas outras questões que tu tem que trazer também, que não é só a questão da alimentação, mas questões, por exemplo, como a internet, como a comunicação, como depois as viagens, que curtir a vida realmente as pessoas precisam. Mas nós temos que dar mecanismos para isso. E tudo, infelizmente ou infelizmente, passa pela política. E nós somos animais políticos. Você, às vezes, que não votou, votou nulo, você se absteve do processo, se anulou do processo, mas você fez também política. Política por quê? Porque você falou que não, que você não queria votar e você transformou-se num conservador. Agora que a pessoa que votou, que se dedicou, mesmo que não participe da vida política, não é candidato a vereador, não está afiliado, também nós temos políticas constantemente com a nossa família, no nosso dia a dia. Então, nós temos que modelar e redefinir alguns conceitos, ora equivocados, que foram impostos de cima para baixo na nossa sociedade, que nós não devemos discutir política. Sim, devemos muito discutir, porque é ali que vai definir o caminho adequado que nossa nação vai estar seguindo. Porque tudo é uma definição política. Vereador, o senhor fez parte, durante esses quatro anos, parte das comissões, parte da mesa diretora, pretende desenvolver novamente, no próximo mandato, esse trabalho que o senhor vem realizando? Eu criei, se meus colegas aceitarem esse vereador que venha contribuir, porque muitas vezes não é a questão da qualificação, mas é a questão dos jogos, da questão da votação, de quem tem mais, quem tem menos. Eu tive a oportunidade e a honra de ser presidente da comissão de legislação e redação de justiça. A maior e mais importante comissão da Câmara de Vereadores. Todos os projetos, fora orçamento, passam pela minha comissão. E eu fui reconduzido nesse cargo, são dois anos. Então, meus colegas entenderam que eu deveria ser reconduzido pelo trabalho bem feito. Então, eu fiquei muito honrado por isso. Na mesa diretora, também participei de dois cargos importantes. Primeiro como vice-presidente, depois como segundo secretário, contribuindo para o desenvolvimento das atividades inerentes e burocráticas da mesa diretora. e que realmente a gente espera contribuir, agregar valor pela experiência que a gente tem, pela qualificação agregada e que realmente a gente espera que os colegas possam entender isso. A gente possa ser reconduzido para alguma questão. Se a gente não for também, nós vamos estar atuando de uma forma intensa, como eu sempre busquei fazer. Qual a avaliação que o senhor faz do seu trabalho neste primeiro mandato? Eu creio que foi uma avaliação positiva. Eu busquei, me dediquei, como eu disse anteriormente, corpo e alma para fazer o meu melhor. Em momento algum, eu busquei denigrir as minhas atividades e sim atuar de forma intensa. Eu creio que foi positivo. Eu creio que eu busquei fazer o que estava no meu limite. Nós fizemos alimentações, porque a gente não consegue voar muito a horizontes maiores, por vários e inúmeros fatores, mas o que eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz. Eu quero aqui confessar que eu fui muito criticado, sabe, até de forma covarde em algumas rádios, e alguns radialistas que tiveram posturas de lutar contra a minha pessoa, levando projetos, por exemplo, as ciclovias, criticaram ciclovia. Isso é um absurdo você criticar isso, porque quem testemunhou, como eu, um caso no qual era perto das seis horas, um pai de família, eu já falei aqui no programa, eu estava indo de carro, estava um pai de família, um acidente, com uma bicicleta, com pão e com leite, e ele estava coberto com uma lona preta, estava morto, porque não tinha uma adequação, uma ciclovia, um lugar que tivesse segurança. A questão, por exemplo, de segurança para o estacionamento de moto, que isso depende do executivo e eu cobrei intensamente, e que infelizmente nós tivemos a negativa do prefeito Renato, que era no estacionamento ter uma argola fixa no chão, como eu o vi no Uruguai, em a família de Santa Maria, eu tive a oportunidade de ir em uma cidade de fronteira, e lá tinha essas argolas e estava um estacionamento com segurança, segurança, como eles colocam na questão do espanhol, e daí você passa uma corrente na moto, passa na... Então isso a gente ficou chateado de não trazer, porque quem sente na pele a perda de uma moto, está pagando um financiamento que ele não tem mais, aí isso sente muito. Questões também como a questão da rótula do bairro Triângulo, nós fizemos inúmeras matérias lá com a TV Câmara, e não reduziram a rótula, agora com o secretário atual, que teve quase um acidente, agora vão reduzir a rótula. Duas manifestações também na frente do Poço Copacabana, para poder ter medidas de segurança, agora que eles estão percebendo que realmente é... Mas quantas mortes ocorreram, quantos acidentes, quantos prejuízos nós tivemos, então a gente não consegue compreender isso. Então eu creio que esse período foi um trabalho árduo, eu agradeço a todos que contribuíram de uma forma ou de outra, para que esse jovem, esse sonhador, tivesse a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Muitas vezes nós temos, como diz na Bíblia, a voz no deserto, às vezes a gente é uma voz no deserto, clamando, pedindo, para que a gente realmente venha fazer as mudanças necessárias, nas fatores discursos, como diria Getúlio Vargas, forças, outras forças que não vêm, e que vêm querer barrar, se apresentaram, não foram ocultas, foram presentes. Então a gente fica chateado por isso, mas a gente conseguiu alcançar muita coisa. Esse período foi um período renovador, um período que eu saio, nesse período, muito feliz, muito feliz do meu trabalho realizado. Vereador, existe alguma coisa que o senhor fez neste mandato, talvez, por não ter tanta experiência, que com toda a experiência que o senhor tem agora, não vai se trazer no próximo? É, teve aquela grande questão do piscinão, né? Aquele piscinão lá, a gente ficou chateado, porque eles desvirtuaram o projeto, dizendo que o piscinão de ramos, que era o piscinão do Márcio, era problemático e tal, só que nunca trouxe um piscinão de ramos, é o que estão fazendo hoje, lá no salto, estão fazendo hoje no salto o piscinão de ramos. O meu projeto é uma piscina térmica, com energia solar, para a reabilitação das pessoas. Talvez, naquele momento, eu fui um pouco ingênuo de tirar dos 4 milhões da festa do pinhão, retirar 2 milhões, e pensando que, com 2 milhões, o executivo poderia tranquilamente iniciar as tratativas da festa do pinhão, encaminhando as meninas, para divulgar a festa, contratando os shows, para que aqueles outros 2 milhões pudessem ser retirados da bilheteria, da venda dos box, e a gente ficou, onde a gente acreditava nesse sentido, como poderia remanejar tranquilamente, mas entendeu que não, que deveria esmagar um vereador atuante, que deveria destruir esse vereador, mas, infelizmente, isso não ocorreu, e a votação expressiva está aqui. Quem sabe deveria ter tirado de outra pasta, que não cria tanta polêmica, mas eu creio que o projeto é muito importante, em Dayal já tem esse projeto, para a reabilitação das pessoas. Política preventiva de saúde, e isso deve ser analisado com muita seriedade, porque, como eu percebi, nas comunidades, as pessoas, às vezes, com uma perna amputada, por não ter condições de pagar uma sessão de hidroterapia, para poder fazer as sessões necessárias, e ali circular, enfim, trazer toda uma sistemática para o seu bem-estar, teve a sua perna amputada. Outras pessoas, também problemáticas, vão podendo andar mais, Adriana, saindo da sua casa, e aquilo me chocou muito, por isso eu defendi essa política pública de saúde, em lajes, vai ter que ter um dia, que a gente venha agregar valor. Então, eu creio que foi um pouco de ingenuidade em mim acreditar que poderia realmente o Executivo ter responsabilidade, e, naquele momento, atuar como eu atuei na Câmara de Vereadores, mostrando que todos os projetos que eram bons para a laje, nós não barramos nenhum, e que a gente veio sempre agregar valor e não ser uma oposição.